Oi gente, que bom tê-los aqui no canal, pra você que já me acompanha aqui sempre, poxa meus lobinhos Brigadaço aí pela ajuda, pela companhia de vocês, pelos seus comentários, pelos likes Se você chegou aqui agora, tá conhecendo pela primeira vez esse espaço, me dá uma força Faz a inscrição aqui no canal, ativa esse sininho também e eu te agradeço muito por essa moral, tá bom? Vamos lá gente, olha só, o apresentador Márcio Garcia, ele teria solicitado uma reunião pessoal com a direção do TV Globo, pra definir aí seu futuro na emissora, o contrato do apresentador vence em breve e de acordo com fontes aí do canal, gente, não há projetos pra Márcio Garcia na grade aberta Essas mesmas fontes revelaram que a direção iria ligar ou marcar uma chamada virtual com o apresentador que negou essa forma de contato, Márcio teria insistido pra ir à emissora, reforçando assim a necessidade de uma conversa pessoal, tete a tete, olho no olho A Record TV, gente, teria aprovado aí um projeto do Márcio Garcia Entretanto, ela tava desanimando da contratação dele em razão da demora do apresentador pra assinar o canal Márcio ainda teria esperança de ter novamente seu programa na Globo e isso estaria deixando ele inseguro, né, em deixar o canal antes do vínculo contratual vencer Fontes da direção de contratos da Globo, gente, confirmaram que o setor recebeu uma sinalização de vistas em relação ao contrato do apresentador Assim que ele solicitou essa reunião E essas fontes, né, esclareceram, pô, acabou o The Voice Tem um excesso de apresentadores no canal Então a Globo não teria a pretensão de renovar o vínculo fixo com o artista nesse momento Mas vamos acompanhar, ele pediu uma reunião pessoal com o canal Esse contrato venceria agora em agosto Tem essa proposta da Record, ele deve estar querendo aí uma definição do seu cenário Vamos continuar acompanhando, então ativa esse sininho Qualquer atualização você vai ser avisado Dá uma força, faz inscrição aqui no canal Eu te agradeço muito, um beijo grande, vida boa e leve aí pra você Eu te agradeço muito, um beijo grande, vida boa e leve aí